Ele quer me destruir Eu não sou ninguém Até a hora de acordar Até mais além Ele quer me destruir Eu não sou ninguém Até a hora de acordar Até mais além Como vez o amor vai carregar as coisas Na hora que ele chegar Vai levar tudo que consegui E chutando as paredes que eu construí Ele quer me destruir Eu não sou ninguém Até a hora de acordar Até mais além Como vez o amor vai desgotar as cores Nas fotos que ele tocar Vai levar no vento que sofrer os dias Os meses e o que virá Como vez o amor vai carregar as coisas Na hora que ele chegar Vai levar tudo que sofrer os dias Os meses e o que virá Como vez o amor vai carregar as coisas Na hora que ele chegar Ele quer me destruir Eu não sou ninguém 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 Que eu construí como leis O amor vai desbotar as cores Nas fotos que ele tocar Vai levar pro vento que soprar Os dias, os meses e o que irá Os dias, os meses e o que irá Os dias, os meses e o que irá